aos tribunais. O Isqueté em Lisboa está a promover uma feira de emprego. 38 empresas estão presentes na universidade para mostrarem o que esperam dos alunos e para alguns a oportunidade pode mesmo valer um emprego no futuro. Empresas e estudantes juntos para falar de emprego. É assim durante dois dias no Isqueté, para muitos, um primeiro contacto com o mundo do trabalho. Aqui as pessoas mostram-se muito abertas para connosco, conseguem-nos dar completamente todas as informações que são necessárias e criam uma grande aproximada com as empresas. Através de um computador não tens uma experiência de como é que é a empresa e aqui tens um contacto mais próximo. É uma maneira de termos um contacto mais direto com as empresas, saber que tipo de pessoas é que as empresas escrutam. Alguns alunos aproveitam mesmo para entregar currículos. As empresas fazem questão de marcar presença nesta feira de emprego, até porque o futuro pode passar por estes alunos. A prestadora de serviços PEDA, do UCEDA, o Exemplo, em 2013 recrutou perto de 40 alunos no Isqueté. Somos a entidade empregadora número um aqui no Isqueté, tanto de bem-virtente como de licenciatura hoje como de mestrados. Por isso é fundamental para atrair o nosso novo talento que todos os anos recrutamos. Os alunos com melhores médias são escolhidos para apadrinhar as empresas presentes. Durante o evento podem fazer parte de um mundo que pode vir a ser o deles. Conseguimos perceber se esta empresa seria uma boa hipótese para o nosso futuro. E eles também nos conhecem em nós e até porque muitas vezes nos recrutam já enquanto padrinhos e muitas vezes dizem-nos venham para a nossa empresa. Durante a feira existem ainda apresentações onde as empresas explicam o que esperam dos alunos e em que áreas estão a contratar. O papel da universidade na empregabilidade dos jovens universitários é preponderante para o seu sucesso no mercado de trabalho. Nós temos que ser cada vez mais proativos, levar os alunos às empresas, trazer as empresas até à faculdade para garantir que não garantimos só que tenham um bom curso, mas garantimos que tenham sucesso no mercado de trabalho. Isso é importante em qualquer universidade. No total, 38 empresas marcam presença, a maioria multinacionais. A 11ª edição da Feira de Emprego do ISCT termina esta quinta-feira.